Música Estamos de volta com mais um sensacional episódio de Chrom Trigger E agora estamos perto do último episódio, esse é o penúltimo episódio na real Então, bem, a primeira coisa que eu vou estar fazendo Eu resolvi já fazer essa dungeon que eu vou estar indo Já com a Marga no grupo E eu vou fazer o décimo e terceiro final também com esse trio Não é o meu trio favorito Mas como vai ser chamada a Marly para fazer o chefe da parte da Marly Eu já resolvi ficar com ela logo no meu grupo Enfim, essa é a terceira área, fica aqui na Dark Ages Já vamos estar entrando Bom, isso aqui é a igrejinha Acho que eu tinha que ir pelo outro lado Pelo outro lado é mais fácil Mas pelo menos, como essa é uma parte que eu já vi tantas vezes na minha vida Eu tenho uma grande facilidade de fugir das batalhas Tem uma que não tem como, né? Que é essa aqui dentro dessa parada Para poder tocar o pianinho, tocar o terror Mas para as outras de enviar é bela chupeta Prontinho, agora estamos tranquilos para prosseguir Qual será a próxima área que iremos revisitar? Pô, futuro Só tá dando área merda Mas pelo menos essa área também aqui é rápida de passar Acho que só vai ter uma batalha que eu vou ter que fazer Talvez nem eu conseguir aqui de viadela Consegui Ah lá, cara Que rapaz esguio Porra Perfeito na arte da fuga Puts, daqui vai ser o osso, hein? Vou ver como é que eu vai se churro Revisar uma situação aqui Resolve, resolve Será que se eu andar meio... Se eu ir andando... Não Caraca, o tamanho do vídeo Ah, não é explosão Acho que, sei lá Depois de ter usado isso aí Vai resultar bem Ah, mais uma batalha, levando em consideração a quantidade de batalhas que tem nessa área, eu acho que eu até lutei pouco É o famoso, lutei mais do que eu gostaria, porém menos do que esperariam que eu lotasse Isso aqui? O que é isso aqui? Eu nunca fui nesse lugar na minha vida, esses monstros são os monstros do Most Santo Mas eu acredito ter explorado todas as áreas de lá de dentro É muita coisa para explorar ali, opa, bloquei bastante em fazer tudo na moral lá Tem um caminho para cá, tiara angelical Vou usar um golpe mais forte para poder atalar com essa galera mais rápido Estou a fim de perder muito tempo Aí, desviei Esse aqui não deu Ah, pelo visto isso aqui foi só uma área jogada mesmo Ah, essa parte... Hum... Nem sei qual a parte é... Ok, é só eu subir aqui... E ela está aqui, pô... Está fazendo um percurso de trás pela frente, se eu não me engano Será? Acho que é isso mesmo que está acontecendo Será? Acho que é isso mesmo que está acontecendo É, eu tentei deixar a anela aberta para poder ventilar um pouquinho no quarto Mas... Sem condições de barulho Pô, o carro o tempo inteiro passando Aí é muito ruim Olha aqui, as batalhas aqui são bem tranquilos Mas, pô, de falar que eu tenho um aprecio muito grande por essa área Que... É geralmente aqui... Que pelo menos, sei lá O primeiro ou o segundo personagem Consegue... É... Alguma... Habilidade... A última habilidade dele, né? Tipo, no caso, sei lá É... Geralmente nessa área que as pessoas conseguem Luminar com o Chrono Se a pessoa fizer seguir a história na moral Sem parar para upar Ou coisa assim no tipo Ou se parar para upar Não parar para upar tanto Hum... Merda Aí finalmente consegui chegar Prontinho, é... Ah, está todo mundo na moral Vou só salvar Só por... Só por desencargo de consciência E vamos que vamos Agora oficialmente começar Essa... Essa dungeon, né? Uh, ela é de gelo Que bonita Ah, esses bichos... Só que, pô... Pelo ouvido eles são mais fortes do que o normal Porque... O Fire 2 não foi forte suficiente para matar eles Geralmente é Ah, pera... Tem que ver... Ah, não tem nada ali não... Ah, ali tem uma entrada de cabela... Aqui também... Esse dia... E tem... Ah... Pô, esse bicho é novo, hein? Não, não, né? Ele tem um... Tem um tipo de bem parecido com ele no Ocean Palace Só que com outra... Outro esquema de cor Mega Elixir Mega Elixir Muito bom Sempre muito bom Vamos ver o que mais tem de opção para explorar Tem essa caixa Tem mais uma entrada Uma ladeirinha Tentando explorar para entender esse lugar No objetivo, no... No lugar do mundo, né? Mas está difícil Porque ele está... Até agora está muito confuso Porque eu passei por tanta entrada Enfrentei esses bichos um pouco Eu acho que enfrentei... Eles estão... Estão meio no Norte Santo Só que... Nas áreas lá perto do castelo Castelo? Cantuário? Sei lá... Onde é? Onde é? Onde é? É um lugar que reaproveitaram... O... O Sprite do planeta Mas eu vou lutar com isso aqui Só porque... Ah é, né? Ele é aquele... Ele é o que eu fiquei rodando para a cana Para conseguir achar... Desgraçado... Acho maravilhoso... Será que será que será o Pequeno? O Pequeno? Não é? Vamos lembrar... O que eu usei contra ele? Atira... No final de contas, tira dano... Vamos ver o que vai acontecer Se ela está... Um... 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 Eu acho que a gente pode... Pode ser interessante... Bomba oposta! Bomba oposta! Bomba do boss! Ah, legal, legal, 10.000 XP, caraca, tá, então aqui no final de contas tem um escorrego e outro, tá, tem uma escadinha aqui, aqui que eu vim, não, como foi daqui que eu vim, ah tá, nem tinha visto essa outra escadinha, mega poção, pô, fiz tudo isso pra mega poção, passei direto, tá, aí eu vou entrar aqui nessa primeira caverna, essa primeira caverna vai me levar pra primeira caverna daqui, tá, entendi, entendi a lógica dessa dungeon, então tipo, eu vou ter que tá descendo aquela ladeira, caindo no lugar aleatório, aí algumas daquelas entradas vão me levar pra cerca das entradas que eu enfrentei ali, que eu passei por ali antes. Tá, então, tem uma parada aqui mais para a esquerda, né, que ela, acho que ela é lugar novo. toda tendebrosa, não consigo passar por eles sem batalhar, tá, polei ali, não tem mais volta, mais uma queda gigantesca, mais uma queda gigantesca, mais de um lugar me levaria pra cá, é, essa escala aqui, a gente pode soar pra caramba, ô caramba, que merda, andei, pô, andei a beça pra sair aqui, que vacilo foi aquilo, mano. tá, vamos descer aqui, eu dou o lanzão de novo, dessa vez eu vou, eu vou entrar aqui, não consigo pular, né, então já estraguei tudo, então, vai ter que ir aqui mesmo. é aquilo, né, ainda estou curioso com o que vai ter aqui desse lado, mas também é bom saber que tem alguma maneira de voltar para uma área que eu queira explorar, que eu não tenho explorado antes. opa, um necron, vou voltar para outra área aqui. ai, é, dá uma XP também. que que é isso? ah, tá, entendi. pô, mais um bicho ali pro Lunara. é, tá todo mundo com a vida bem na merda, né, agora que eu percebi, dá uma recuperada do pessoal, só que eu tenho a Marley, eu vou usar a magia da Marley, ela tem cura, a cura dela já, já tira o máximo, que, tipo, né, cara, tá num nível que a cura dela, já recupera o máximo da vida, tipo, off-199, é, e, então, significa que ela aprendeu cura 2 à toa, a habilidade, tipo, e aí, vai fazer o que diferente da outra? só vai gastar mais MP. que isso? galerão. aqui, só descer aqui, por mais um Apple, eu não aguento mais olhar para ele. Ah, pelo visto, não vai ter mais nada para explorar ele mesmo, não. o que que é isso? o que que tá dentro? 2 aircraft. ah, então eu já sei que eu tô no final da parada. vamos, bota um 2 aircraft assim. bom, agora, pô, na fase da lava, né, que foi aqui a 2 aircraft, acho que 2. ai ai, ai, eles botaram aquele bicho lá de fogo estranho, que dava 2300, apareceu algumas vezes por lá, e depois no final aparecia 2 dele. aqui, já, na WT bem off, assim, a tática é mesma, tá, 4400 XP. aí, é a saída. vamos usar um abrigo para ficar tranquilo. e, bem, vamos nos enfrentar. nossa querida amiga. eu sinto que alguém me chamando, tem aqui. você já tá aqui cara, eu tô ligado com você. tô te chamando. e ali, quem é você? você soubeu? tu mesmo. vamos ver como é que o Feneres vai sair contra ela, e depois vou olhar como é que sai o Moon Knight. mas eu sei que bomba oposta, com certeza vou usar dentro. tá, deu 1600 de dano, aproximadamente. eu sei que o Feneres vai sair contra ela. eu sei que o Feneres vai sair contra ela. eu sei que o Feneres vai sair contra ela. eu sei que o Feneres vai sair contra ela. eu sei que o Feneres vai sair contra ela. é engraçado, né, que ela chega e, pô, atira nos outros. tá tirando vida pra caramba. com o Sermar ele for escapar disso. de contra ataque, pica desse. usa uma espada de gelo 2. só pra sentir na própria pele. zero! faz sentido. ah, eu preciso recuperar a vida da galera, né. olha bem. como é que isso aqui vai sair? é um golpe bem inicial, né, mas eles estão bem fortes. ah, é um Qzinho. aí, já derrotamos 5000 de XP. e, novamente, a Ayla vai ficar... ah, Ayla, viajei. a Marley vai liberar o verdadeiro poder dela. velocidade, precisão e vigor foram melhorados. muito bom! e é isso aí. agora estamos com os três Vortex completos. então, eu vou pegar aqui a nossa querida epóquia. e... e... para nada mais, nada menos, do que... o que? não, eu fui desse, eu fiquei muito errado. vamos para os filhos termos. só que é aquilo, né. vamos, é... desenrolar melhor essa história. no próximo episódio. que é quando faremos o décimo terceiro final. ou seja, o próximo episódio é o último episódio. então, valeu a todo mundo que vem acompanhando o canal. e... é isso. até o próximo episódio. é nóis!